E é o Cateia, beleza? Aqui, falou que era! Estamos aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez aqui é o Cateia, estou de pesadelo monstruoso! No Roblox, pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos jogar, vamos se divertir! E é o Cateia, essa aventura de hoje vai ser muito louca! Eu estou aqui com o nosso pesadelão monstruoso, versão brasileira, né? Porque ele não é da cor original aí, é o Cateia! Mas tá aí uma foto dele pra vocês aí, Então, maninho, se você gosta de como treinar o seu dragão no Roblox aqui no canal Por favor, deixa o gostei aí embaixo, se for o ferinha, é sério, mano Se você for o ferinha, já deixa o seu gostei Inscreva-se no canal, porque muita gente ainda não é inscrita Então inscreva-se aí pra ajudar o Feria a chegar a 100 mil Seja membro aí, mano, se você puder E é isso aí, tem vídeo todos os dias, às 6 horas, beleza, Cateia? Então vamos lá, que a aventura hoje vai ser louca! É o Cateia! Vamos começar indo para outra ilha aqui Eu vou vir pra essa ilha aqui da frente, certo? Vocês já sabem o nome dela aí Porque eu soube que vocês manjam muito de como treinar o seu dragão no Roblox Então já que vocês manjam muito ao Cateia Eu quero que vocês escrevam aí embaixo qual o nome dessa ilha É isso mesmo, maninhos, escrevam aí embaixo, escrevam nos comentários aí Qual o nome dessa ilha ferástica aqui, mano Os comentários que estiverem certos, o Ferinha vai dar um amei, beleza, mano? Eu já sei qual que é, mas eu gosto muito que a Alcateia interaja com o tio Fera, mano Beleza? Então, Alcateia, vamos lá Esse daqui é o Pesadelo Monstruoso, como eu falei pra vocês Ah, eu esqueci de uma coisa Comenta aí embaixo também agora, Ferinha Quem é o dono desse dragão aqui? Eu também vou dar amezinho em quem comentar aí, fechou? Quem é o dono desse dragão ferástico? Vamos dar um gritão aqui, Alcateia, pra ver o grito dele? Um Não sei, calma O dois, o três, não tem grito? Ah, não, tem o R O R mais o R não faz barulho? O R Eita! Calma, nossa, que susto, mano O R E é, tem algum outro? E também, ele dá uma batidinha Eita, ele deita O X, ele, não sei se ele grita É, um grito isso? É, não tá fazendo barulho E também, não tem mais nada É, é só o R mesmo, Alcateia E é basicamente isso, maninho Tchacacá Uma curiosidade pra vocês de como treinar esse dragão do Roblox Maninho, vocês sabiam Que os dragões desse jogo É, alguns deles foram criados pelo mesmo criador Do... Ai, mano, esqueci o nome do jogo Mas, enfim Elas são criadas por um brasileiro, Alcateia Isso mesmo, mano Alguns dragões desse jogo são criados por um brasileiro Isso é muito legal, né, cara? Significa que os BR dominam tudo, mano Ah, eu domino Roblox Mano, eu quero ser o rei do Roblox, Alcateia E vocês vão me ajudar a ser o rei Então eu quero muito, muito like E muito compartilhamento Porque só vocês, Alcateia Conseguem ajudar o Tiofera A ser o rei do Roblox É, mano E é isso aí, Alcateia Vamos continuar com a nossa aventura ferástica Um dasante Oh, parei aqui na selva Será que tem alguém aqui na flechinha? Hehehe É, mano Vamos vir aqui com o nosso pesadelo monstruoso Versão brasileira, né? Não dá pra mudar a cor do dragão, tá, Alcateia? Então a gente vai ter que continuar assim mesmo Tá, maninhos? Mas fica tranquilo que É, logo mais aí o Tiofera vai estar com outros dragões aí, mano A gente já gravou com muitos dragões aqui em como treinar esse dragão no Roblox Então, mano, eu quero ainda trazer muito mais vídeos pra vocês Então, cara, eu não vou parar nunca de fazer como treinar esse dragão no Roblox Eu amo isso aqui, cara Eu amo isso aqui Eu amo esse bicho aqui, ó Esse bicho que grita Eu amo ele, mano Ele é fera, cara Hehehe Muito fera, mano Bora seguir então aqui, Alcateia Vamos pra outra ilha Vamos ver se a gente acha outros dragões Que vão fazer uma aventura ferástica Uma RPzão, uma história Enfim, Alcateia Bora voar Já estamos chegando aqui na ilha principal Onde a maioria dos treinadores fica, tá? A maioria do pessoal aí fica por aqui E os dragões também, Alcateia Então, vamos vir aqui Vamos chegar aqui na ilha principal o mais rápido possível Cadê? Aqui, ó E aí, mano Tem alguém por aqui, caras? Alô? Alô? Tem alguém aqui? Não? Alô? Não tem ninguém em casa? Eu acho que pra cá, não Deixa eu ver se tem um pessoal por aqui Caraca, cadê o resto dos dragões? Ah, ali! Ali, ali, é o dragão da Astrid Mano Dragão da Astrid, véi Tá deitado ali, ó Também outro dragãozão aqui Que eu acho que é da série Provavelmente Que muitos dragões daqui que são da série Deixa eu ler Legal Gosta de outros Amigável Protetor E macho Não é macho, mano? Achei que fosse mulher Na série é mulher Que rica, cara Ah, esse dragãozão é da série mesmo, Alcateia É, mano Eu acho, né? Deixa eu ver É, mano Ele tem maior cara de sono Ó o banguelo ali Ó o banguelo ali Sua cauda É a cauda mais afiada do mundo dos dragões É mesmo, mano Hehehe Ó eu aqui, ó Chegou o pesadelo monstruoso, mano Chegou, mano Nossa, os caras são mó brabo aqui, véi Muito caçada Calma aí que eu tô tentando ler seu negócio Essa historinha Muito caçada Por ser exótica Ó, caraca, é exótica E esse aqui? O fura da noite É o que então, mano? Achamos o fura da noite, Alcateia Que 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 é? E aí, fura da noite? Bora conversar, mano? Ah, banguelo As tuas ordens, mano Você pode dar as ordens aí pra mim? É, o que eu tenho que fazer? Fera, posso perguntar uma coisa? Claro Claro, mano Quais? Eu vou perguntar aqui, Alcateia Ó, quais as Ordens Fúria Fúria Da noite Você já tirou foto com a Astrid? Um Estridente? Não, não Acho que não, mano Quais as ordens Fúria da noite? Qual que é a ordem, mano? Vai Você é o líder, cara Você que dá as ordens, mano Vamos ver qual que é as ordens Eu sou Eu tô aqui só de De fachada, irmão Eu sei que eu sou grande Comer peixe Tá bom então, mano Bora, Alcateia Ele deu uma missão pra gente, mano Comer peixe Bora Deixa eu ver aqui, ó Bora Bora Comer peixe Fera Fera Joga Não consigo jogar com você Mas eu consigo entrar com você Eu quero jogar com você Mas eu não consigo entrar com você Alcateia Já vou responder essa pergunta Pra todo mundo, mano Que vê meus vídeos Cara É muito difícil Jogar com o tio Fera Porque o que acontece? Eu não tenho horário específico Pra gravar, mano Mas, véi Se você cair em seu vídeo Comigo Já fala Ferinha Deixa eu tirar uma foto Ou algo do tipo Porque é bem complicado mesmo Alcateia Isso é normal, mano Tá? É, então, maninho Já aproveita Já e clica também Em me seguir no Roblox Se você me seguir no Roblox Aparece qual jogo eu tô jogando Daí tem mais chance De você cair em algum jogo comigo Fechou? Então, bora Seguir o buguelinho aqui Alcateia Fura da noite Ele vai dar Ele já deu as ordens aí, mano Comer piet Quem é esse desconhecido aqui, mano? Chora muito Aí, ele tá triste Tadinho, mano Olha lá o ratinho Filhotinho Por que que ele tá chorando? Olha lá o Tá todo mundo cuidando Em volta dele aqui agora Eu achei um bebê, Alcateia Vamos cuidar do bebê Tá chorando por quê? Por que que você tá chorando? Bebê desconhecido É o bebê Literalmente É o bebê desconhecido Mamãe morreu Eita! Caraca, mano A mamãe dele faleceu, cara Espera Posso te perguntar algo? Sim, maninho Sim Pode perguntar, Daniel Daniel é fera, mano É isso aí, Alcateia Eu interajo bastante com Alcateia É, não é, mano? Eu não gosto de deixar ninguém Falando sozinho, não O que foi? O que foi, Daniel? Tadinho A mamãe dele faleceu, velho Você vai comprar, tipo, esse presente Pra gravar? Sei, maninho Não sei, maninho Eu não sei, Alcateia Se eu vou comprar algum Algum dragão Pra gravar Mas eu acho que sim Beleza, Alcateia? Vamos ver aí Então bora continuar Com a nossa aventura Alçamos voo Alcateia está por aqui, ó Muita gente da Alcateia Que joga esse jogo aqui, ó Ferinha aqui Outro ferinha ali Outro aqui Tem um monte de ferinha Então vamos aproveitar aí E voar junto com a Alcateia É, mano Eu não vou deixar a Alcateia pra trás Nunca, cara E o Banguelão tá onde? O pessoal tá tudo me seguindo agora Agora eu virei o líder Eu virei o líder dos dragões, mano Yeah Jogantei pro Banguela O que a gente ia comer Já mandou um peixão Ele já tá, ó Vindo aqui pra Arenona Com a gente Olha o pessoal chegando E aí, galera Hehehe E Alcateia aproveitando aqui O pessoal tá junto É, hoje Eu tô, na verdade Todos os dias Eu tô fazendo live Às 4 horas da tarde Sim, às 4 horas Tá lá na aba Comunidade O link da minha Twitch É TwitchTV.com Barra Livefera Tá, Alcateia Fechou? Então é só ir lá No sitezinho roxo Que é nóis, Alcateia Só ir lá no sitezinho roxo Sitezinho roxo Barra Livefera Tranquilo? É nóis Então, Alcateia É com esses dragões Todos juntos aqui Que eu vou finalizar o vídeo Obrigado a você que assistiu Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Por favor É sério Ajuda muito Deixa o gostei aí embaixo Seja membro Se for possível Tá bom? E amanhã esteja aqui Pra mais um vídeo Às 6 da tarde Beleza? Às 18 horas Beleza, Alcateia? Conto com vocês Todos os dias Beijo no coração De todos E falou Tchau